Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu vim mostrar pra vocês os produtos de higiene do bebê Tudo que eu já comprei, que já está por aqui Algumas coisinhas também eu ganhei, então eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo, tá bom? Eu não exagerei, não comprei muita coisa Até porque eu vou fazer o chá de fraldas Então eu pedi fraldas, lenços umedecidos Alguns produtos também de higiene no chá Então por isso que eu não comprei muita coisa Eu achei só o que necessário, só o que eu não pedi No chá de bebê talvez eu não ganhe Então eu já me preveni, já comprei algumas coisas, tá bom? Então eu vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo Lembrando gente que já tem vídeo também mostrando A segunda parte do enxoval do Nicolas Eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? E vou deixar também o link na descrição do vídeo Se você quiser ir lá conferir Se você gosta desse tipo de vídeo, de enxoval e tudo mais Então eu vou deixar o link abaixo pra vocês, tá bom? Então é isso Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like Se inscreva no canal Me siga também lá no Instagram Que lá eu posto pra vocês em tempo real Tudo que eu tô apontando por aqui, tá bom? Então bora lá começar esse vídeo Que tem muita coisinha cheirosa pra mostrar pra vocês Muita, muita mesmo Então bora lá pro vídeo Então gente, vamos lá começar Vou mostrar pra vocês tudinho agora Tá bom? Vou começar pelas coisas que ele ganhou Ele ganhou também esse sabonete De glicemina da Granado Que é super cheiroso Eu amo bastante ele Ganhou também esse pacotão de fralda Ele é M Veio com 32 fraldas Ele é da Huggies Ganhou esse aqui também Aí ele ganhou Esse lenço desumedecido também Da Huggies, da Mônica E esse pacote de fralda Da Huggies Que é P com 28 fraldas Aí ele ganhou Isso aqui foi tudo da mesma pessoa Que ele ganhou, tá? De uma amiga do meu esposo Aí ele ganhou também Esse pacote da Pump G com 18 Esse outro com 18 também G E mais um G Então isso aqui foi o que ele ganhou Tá? Ele ganhou de uma amiga Ah tá E ele também ganhou essa pomada Veio junto também Da Hipogloss Eu não comprei da Hipogloss Mas como ele ganhou Vai usar Porque pomada não quer demais Tá gente? Então isso aqui foi o que ele ganhou Esse aqui foi o que eu comprei Então vamos lá Eu comprei algodão Pra limpar O bumbum do bebê Nos primeiros dias Tá? Que eu não vou usar Acho que ele é umedecido Nos primeiros dias Aí comprei esse kit de escova Também, ó Bem bonitinho Aí tem duas caixas de Cotonete Que eu comprei dessa marca aqui Que é pra limpar o umbiguinho dele Ó Comprei só duas caixas Conforme for precisando Eu vou comprando mais, tá? Aí comprei também esse álcool em gel Que é pra levar na bolsa da maternidade Que é bem pequenininho Então esse aqui é pra ficar na bolsa Gente, ignora minha unha, tá? Aí comprei também Essa colônia Que é da Baruel Turma da Xuxinha Eu gosto muito dessa marca, gente Quando o Arthur era bebezinho Eu comprava muito Então o Arthur não teve alergia nem nada Então eu espero que o Nicolas não tenha alergia É a esses produtinhos Aí comprei a colônia E comprei o óleo de amêndoas Também da mesma marca, ó Tava super baratinho E o cheiro é maravilhoso, gente Eu amo o cheirinho desses produtinhos aqui Muito gostosinho Aí comprei também dois pacotinhos de gase Não sei se eu vou usar Mas eu comprei pra deixar aqui, ó Caso precisa, já tem Foi super barato Eu paguei R$1,50 em cada um desse aqui Então melhor deixar Pra caso precisar Aí esse aqui foi o que eu comprei O sabonete Da Granado Aquele ali ele ganhou Esse aqui ele ganhou Então ele tem dois sabonetes Esse aqui foi o que eu comprei Eu acho muito cheiroso Eu acho que esse aqui Que eu vou levar pra maternidade Aí comprei essa caixinha de cotonete Que é essa Que é recomendável Pra limpar o ouvidinho Esse é recomendável Pra limpar o ouvidinho Ele é bem diferente, olha, gente Eu achei bem bonitinho Eu não tinha visto ainda desse cotonete Eu não comprei do Arthur Quando ele era bebê Ó, nem sabia que tinha diferença Então eu comprei essa caixinha Essa caixinha foi R$12,00, ó Super baratinho Que eu achei também E achei muito fofo Eu acho que vou deixar nessa caixinha mesmo, gente Achei bem bonitinho esses cotonetes Olha que fofo Aí aqui também eu comprei Três pacotinhos de lenços Umedecidos pra recém-nascido Ó Ele é ideal Para recém-nascido Aí eu comprei três desses Na promoção lá do Guanabara Tava R$6,99 Aí eu comprei esses três E esses três aqui Verdinho, ó Que isso aqui já não Já é pra criança Já tá bem Grandinho Com mês, 12 meses Com mês, 12 meses Então já é recomendável Aí eu comprei três pacotinhos Desse verde Porque como eu falei pra vocês Eu pedi no chá Então O lenços umedecido Que eu tenho é esses daqui E as fraldas são essas por enquanto Talvez no chá Eu vou ganhar bastante Então não vou comprar por agora Aí também comprei Esse sabonete Esse shampoo Mamãe Bebê Ó, gente Eu amo essa linha Muito cheiroso Aí comprei o shampoo E comprei O sabonete líquido Que ele é Cabeça aos pés Gente, eu amo esse cheiro Hum Esse cheiro é maravilhoso Olha, gente Sente o cheiro Muito bom Então eu vou comprar Colônia também Desse kit também Que é Onde eu comprei Esses daqui Onde eu comprei Esses daqui Não tinha colônia Pra vender no dia Então eu vou comprar depois Aí também comprei Esse shampoo aqui Baby Da Johnson's Olha, gente Muito também Muito cheiroso Tava super barato Tava R$6,99 Esse shampoo Lá no Guanabara Então Eu já aproveitei a promoção Essas coisas, gente Aqui, ó Lenses umedecido É Shampoo Esse produtinho aqui Granada Eu comprei na promoção Do Guanabara Então eu economizei bastante Aí comprei também Esse álcool em gel Que é pra deixar Na cômoda Toda vez que for trocar O bebê Ou alguém for segurar O bebê É Pra higienizar a mão Então eu comprei Esse garrafão Que é pra deixar Em cima da cômoda Com os outros produtos De limpeza E aquele pequenininho Que eu mostrei pra vocês É pra deixar Na bolsa Quando for sair Alguma coisa Esse aqui vai ficar Em cima da cômoda Aí também comprei Soro fisiológico Ó Eu usei bastante No Arthur Pra lavar o olhinho Quando o olhinho Ele estiver coçando É É sempre bom Ter um soro fisiológico Em casa E foi super baratinho Acho que eu paguei É Dois reais Nesse garrafão Aqui de soro fisiológico Então Se é baratinho É melhor ter aqui Pra prevenir Tá E por último Eu comprei Essa caixa aqui De pomada Na farmácia Que veio com três Ó Ela vem Três bisnaguinha Dentro da caixa Ó E essa aqui É pra menino Vem escrito Ó Ah Eu nem sei Aqui na caixa Gente ó Vem escrito Ó Menino Baby Mad Menino Aí veio Três Bisnaguinha Dessa E eu paguei Dez reais Gente Nessa caixinha Com três Tá Super barato Porque cada uma Tava saindo A seis Nove 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 Então a caixinha Com três Foi dez reais Na promoção Então é isso Gente Essas foram as coisinhas Dele De higiene Então isso aqui Dá pros primeiros Meses dele De conforme a gente Vai precisando Vai acabando A gente vai repondo Então é melhor Então é melhor Não exagerar Não comprar Muita coisa Eu não sei Também o que Eu vou ganhar No chá Mas Já tem Bastante coisinha Aqui Então já dá Pra usar Nos primeiros Dias Gente Só tá faltando O aspirador Nasal E o kit De cortar Unha Que eu não Comprei ainda Mas Já tem Bastante coisinhas Aqui E é isso Então gente Esse foi o vídeo Pra mostrar pra vocês Os produtos de higiene Do Nicolas Já tem Bastante coisinha Como eu falei Pra vocês Eu não comprei Muita coisa Até porque Eu devo ganhar No chá Então esses aqui Já dá pra usar Nos primeiros meses As coisas necessárias Que dá pra ele usar Tá bom Não sei se ele vai ter Alergia a alguns Produtos que tem aqui Mas a gente Testando A gente vai sabendo Tá bom Eu espero que vocês Tenham gostado De ter De ter visto Um pouquinho Dos produtos de higiene Dele Tá bom Então quando tiver Toda organizadinha Na gaveta Eu vou fazer o tour Pela cômoda Vai ficar super legal Gente Então é isso Não esqueça de deixar O seu like Se inscrever no canal Me seguir também Lá no Instagram Tá bom Então é isso Meus amores Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau